Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar com a diretora do Conselho da Mulher e Sócia-Proprietária do Magic Limp. O Moarama Liquida é a maior liquidação do ano. Como eu já falei para vocês, é muito bom. E sexta e sábado, nós temos aí então o Moarama Liquida. A campanha é coordenada pelo Conselho da Mulher Empresária e Executiva da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama. Tudo de bom. Então, Anitta, um beijão para você. Que Deus o abençoe grandemente. E obrigada por estar sempre aí com o programa da Tamiris. Então, vamos falar de coisas boas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Acostumada já na TV ou não? Não. Não estou acostumada. Mas rádio, sim. Rádio, sim. Mas é um prazer. Primeira vez. Uma das primeiras vezes que eu estou na TV. E estar aqui com você, uma mulher experiente. Uma mulher assim que dá bastante apoio às outras mulheres. Ah, procuramos, né? Que nos ajudam bastante. Então, assim, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com você. E é um prazer te receber também pela primeira vez no programa da Tamiris. Espero aí que nós consigamos passar o nosso recado. Porque é tão bom poder falar de compras. Sim. O melhor de tudo é o preço baixo. A economia. A economia. Nossa, eu estava vendo. Parece que tem até 70% de desconto. Sim, os descontos chegaram até 70%. Então, assim, isso. Na verdade, assim, o Morama Liquida, ele já acontecia sempre no início do ano. Por conta da pandemia, né, Tamiris? Então, não aconteceu. E aí, agora, ele veio substituir a Feira Ponta de Estoque. Que há dois anos atrás, nós estávamos lá. Me recordo até que dia 24 de agosto, nós estávamos no último dia de feira, dois anos atrás, lá no... No Parque de Exposição. No Parque de Exposição. E, assim, aquele alvoroço, muita gente, uma alegria. E as pessoas, assim, participando mesmo. As pessoas gostam muito. E sempre as pessoas falam, olha... A CIL, o Conselho da Mulher Empresar, estão de parabéns com esse evento. Porque, realmente, é um evento onde, né, as pessoas realmente saem com aquelas sacolas, assim. Você vê as pessoas saindo com sacolada, né? E é um prazer, né? Mas, por conta da pandemia, já no ano passado, não tivemos. E, esse ano, então, a CIL e o Conselho da Mulher resolveu, então, implantar o Morama Liquida no lugar. Mas, aí, cada loja... Faz a sua. Vai fazer a sua. Então, assim, os descontos continuam. Com as mesmas propostas, só que cada estabelecimento vai fazer lá no seu. Todo mundo seguindo os protocolos de segurança, né? Isso que é muito importante. Hoje, o comércio do Morama, assim, todos estão aderindo muito, sabe? Todo comércio que você vai, você vê álcool gel, né? O distanciamento. É todo mundo usando máscara, né? Então, assim, o comércio está preparado pra isso, né? Não vai haver aglomerações. Mas, assim, os descontos são bons e vai valer muito a pena. Ai, imagina, só se não vai valer a pena. Agora, você falou uma coisa verdade. A nossa pandemia, graças a Deus, está enfraquecendo. É. Aqui em Morama. É isso. Eu fiquei sabendo que aumentou bastante. É. Mas, a nossa cidade está mais tranquila. E vamos continuar nos cuidando para que zere. Sim. Ai, a vacina... Vacinando, pessoal, também já dá, né? Exatamente. O pessoal vacinando, já estão aí nos 20 anos, 22, 23 anos. Então, estão bem otimistas. As coisas estão melhorando. Graças a Deus, estão voltando, né? Estão, exatamente. Quem sabe, ano que vem, nós estamos aí com a ponta de estoque. Sim, com certeza. Gente, mas olha, sério. Como as pessoas compram. Sim. E vendem todo conterado. Eu falo do Paraguai, porque uma vez eu fui fazer a matéria lá, e tinha duas senhoras do Paraguai fazendo compra. É porque a irmã dela daqui avisou, falou assim, ó, vai ter a ponta de estoque. E os valores, os descontos é de tanto a tanto. Ah, vieram fazer compras e compraram para a loja delas. Ah, entendi. E assim, muitos calçados e roupas, e você vê as pessoas de várias cidades aqui também aproveitando, né? Então, vai ser uma ótima oportunidade agora. Nossa, e como? Sexta, né? Lembrando dos horários, né, pessoal? Na sexta-feira, então, até às 21 horas. Começa que horas? Às nove. É, o comércio abrindo, e vai se estender, então, os horários até às 21 horas, né, para aquelas pessoas. Sexta-feira, das nove às 21. Isso. E no sábado, já vai estender o horário até às 17 horas, das nove às 17 horas. Às 17 horas. Para que todos possam poder aproveitar mesmo, tá? E eu acho, eu acho, Leila, eu acho, pessoal, que por motivo da pandemia, muitas pessoas não venderam muito, né? Sim. Venderam assim, mais ou menos. E agora, eles vão aproveitar, vão, olha, largar um preço muito bom para que todos nós possamos aproveitar. porque se eles fazem bem em conta, quem ganha somos nós, né? Sim. E é isso que nós queremos. Isso. E vai ser bom... E poderão aproveitar para o lojista também. Porque é a hora também, porque são vendas à vista, o dinheiro. Então, vai entrar um fluxo de recursos maior. E esse recurso vai ajudar o lojista também a renovar todo o seu estoque. Exatamente. E isso vai fomentar a cidade, né? Então, todos saem ganhando nessa proposta, né? Então, esses eventos, né? Que a associação, através do Conselho da Mulher Empresar Executiva, traz para a nossa cidade, são favoráveis para todos, né? Com certeza. E depois, como vai ter agora uma arama liquida, então, acho que vai ter muitas coisas de inverno, talvez. Sim, sim. E vocês já devem ter ouvido que agora, a partir deste ano, no caso, o frio será intenso e o calor também será intenso. Então, por que não aproveitar? Se tem alguma coisa de inverno, já aproveite e compre para o ano que vem. Deixa guardadinho lá. Deixa guardadinho, né? É, eu sou assim. Às vezes, eu espero terminar a minha estação para depois aproveitar aquilo que vai, né? Tem muita coisa linda. Tem assim, tem muita coisa, sabe? Bom, vocês vão valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Então, coisa de inferno, verão, mas agora que o nosso calor já está começando também, então, vale a pena vocês estarem aproveitando no comércio da nossa cidade de Umarama. Como que eu vou saber que a sua loja está participando? Ai, bem lembrado. Todas as lojas que estarão participando deste evento estarão com cartaz, identificando, tá? Então, vai ficar fácil para você saber qual loja está participando e qual loja não estará participando. Deve estar bem visível o cartaz. Isso, os cartazes estarão de entrada já. Então, é uma forma já das pessoas saberem quais as lojas que estarão participando. Mas o comércio, praticamente todos que estão com a CIL estão juntos, todo mundo participando. Vocês vão subir, descer Paraná, Maringá, ali do centro, e já vão ver todas as lojas participando. Vai ser bem bonito. Hoje, como é que está a CIL com associados? Tem bastante? Tem bastante associados. A CIL, ela oferece... Dava a impressão, antigamente, muitas pessoas viam a CIL somente como pesquisa de SPC, né? Ainda tinha aquela visão. Não, a associação, ela tem muitos serviços. Interessante. Eu nunca vi ela assim. É, então. Mas alguns empresários viam dessa forma, né? E não, e a associação, a CIL hoje, ela, além desse serviço que ela presta, por exemplo, para o lojista, para ajudar no crédito, né? Para quem fornecer crédito ou não, que isso é muito importante para os negócios. Ela fornece também treinamentos para as pessoas, né? Inúmeras palestras. Verdade. O Conselho da Mulher também, nós estamos sempre nos reunindo, fazendo propostas para auxiliar as mulheres empresárias. Planejamentos. Sim. Agora, com a pandemia, deu assim um pouco, diminuiu o ritmo dos eventos, das reuniões, né? E tal, das palestras. Mas, assim, mesmo por forma de EAD, ainda está acontecendo muita coisa. Que coisa deliciosa, gente. É muito bom. Então, nós estamos agora aí com essa humoarama liquida, que vale a pena vocês estarem participando. Anitta, sempre muito envolvida. Sim, Anitta, Camila, o pessoal. Pensa um pessoal muito bacana. Isso, e muito atenciosos também. Se vocês precisarem lá, as meninas vão estar para auxiliar. A Carla é a presidente? Sim, a Carla é a nossa presidente dentro do Conselho da Mulher Empresária Executiva. E fantástica também, uma super empresária aqui de Moarama. Tenho muita admiração por ela, né? Verdade, é uma batalhadora. Muito. E ela é exemplo para todos nós. Ela era para estar aqui, hoje tinha um compromisso. Estou aqui representando. É verdade. Beijão, Carla. Que Deus abençoe você grandemente. E tudo de bom. Agora, a Leila, como está aqui, ela veio trazer o recado do Moarama Liquida. E lembrando vocês, que às vezes, do Liquida, só penso em roupa. Não é só roupa. Muitos calçados, tênis. Sim. Porque, lembra da ponta de estoque? Gente, como o povo comprava tênis. Era incrível. Porque os preços, assim, muito. Claro. E sacolas. Tênis por R$25, R$30, quem que não vai comprar? As lojas, assim, alguns segmentos, você vê, assim, que saem com maior quantidade, né? Sim, sim. Roupa infantil, né? Gente, porque comprar roupa para crianças, geralmente, então as mães aproveitam. E o preço é tão salgadinho, né? Sim. Né? Então. Aí agora é a oportunidade, né? De ver e comprar com economia agora. Você sabe me dizer se vai ter alguma loja com roupas de festa? Vestidos longos, coisa assim. Sim, porque sempre teve na ponta de estoque, né? Espero que sim. Porque o que que acontece? Está voltando devagarinho as festas, né? Então, as mulheres já pensam, será que vai ter vestidos de festa? Ah, sim. Vestidas de noivas? Sempre tem. Sempre tem. Então, você fica bem antenada. Procurem saber. Sim. E não perca a oportunidade de comprar vestido para mãe, para sua madrinha de casamento, para você, ou coisa parecida, porque agora é o momento. Por que que é o momento, gente? Por motivo dos descontão. Sim. Estamos muito otimistas também, né? Aí, logo, todo mundo sendo, já recebendo a segunda dose dessa vacina aí, os eventos começam a retornar e aí, então, todo mundo precisar de roupa de festa. E é isso que nós queremos. Roupa de festa e um sapato social, uma sandália, alguma coisa assim. É isso que nós queremos. Sim. Óculos, sabe assim, são muitas, muitas lojas que estão participando. Gente, praticamente de tudo, de todos os ramos, vocês vão encontrar. Pensa o que você está querendo mais, podem procurar aqui, vê a loja, está com cartaz, pode entrar, que os descontos serão grandes. Agora, está passando uma coisa para a minha cabeça. É tudo à vista? Será ou dá para fazer no crediário? Vocês sabem, é responder ou não? Ou depende da loja. Os maiores descontos serão no dinheiro. No dinheiro. Por isso que já estão dando descontos. Imagina. Mas as lojas estão assim, vai passar cartão, o pessoal está preparado para receber o pessoal aí. Mas, porque está falando de descontos de até 70%. É um descontão, hein? Então, os maiores descontos, aí não é visto. Mas as lojas estão preparadas para descontos menores, mas bem atrativos também. Para negociar, né, Luida? Para negociar. Então, cada loja vai estar negociando da melhor forma. Podem ficar sossegados, que vai ter condições para todos. Então, gente, por favor, não percam. Hoje, quinta-feira, amanhã, começa às nove da manhã, vai até às 21 horas, para você entender, das nove da manhã às nove da noite. E no sábado, das nove da manhã às cinco da tarde. Então, vai dar para vocês aproveitar e comprar tudo o que vocês quiserem. E lembrando também, né, que às vezes lojas que vendem brinquedos, pode adiantar os brinquedos para o dia das crianças, né, que não está longe. Então, pode comprar também, né, um presentinho para a esposa, para a namorada. Compre um presente para o seu marido também, para ele não reclamar. É só eu que te dou presente. Então, dá um presentinho, agrada a ele, né. Compre um mimo para ele. Pega o cartão do marido. De preferência, pega o cartão dele. Pega o cartão do marido e sai para fazer as contas. Compre um presente para ele. Nunca, você falando de cartão, eu lembrei de uma amiga minha lá de Cascavel. Ela falava assim, homem para ser interessante para mim tem que ser o seguinte. Ser chique, dar choque e dar cheque. Está dentro. Chique, cheque. Muito bom. Está dentro, minha amiga. Faça as compras, mas compra um presentinho para ele. Agrada a ele, tá. O inverso não é muito bom. Melhor, pega o cartãozinho dele, faz as compras e tudo mais. Vamos dar uma reforçada, então, no nosso dia da nossa Humorama Liquida. Dia 27, sexta-feira, das 9 da manhã às 21 horas. E no dia 28, sábado, das 9 da manhã às 17 horas. Para que todos possam aproveitar. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, poder divulgar esse evento. A primeira de muitos, com certeza. Com certeza. Vocês vão ver esse rostinho muitas vezes por aqui. Trazendo sempre novidades aí, né? A mulher executiva. Por quê? Porque sempre tem algo que elas fazem. E agora, como está começando a retomada de tudo. Então, ela ou a Carla estarão por aqui. E as portas estarão sempre abertas para elas trazerem as novidades. E como nós gostamos de novidades. E gosto de novidade para passar para vocês, minhas amigas de casa. Então, está tudo certo. Que Jesus te abençoe. Amém. E que nosso Moarama Liquida seja um sucesso. Será um sucesso. Eu falo que já é. Já é. Já é. Já é um sucesso. Nós encontramos no comércio no dia de amanhã, gente. Eu vou para o comercial. E eu volto já já, diretamente, da Casa Matos. Também com recado para vocês sobre o Moarama Liquida. E aí O que é? E aí E aí